1 Dentro do meu quarto Deus mandou o anjo Sentado na cama estava a chorar Quando de repente um anjo apareceu Um esplendor tão forte que do céu desceu Uma cor tão linda que eu nunca vi Um cheiro suave que jamais senti Tua presença invadiu todo o meu ser É inexplicável mas vou te dizer Sentou do meu lado e falou assim Sabe o que Deus no céu contou pra mim Toda vez que aqui na terra me enviar Uma nova canção eu tenho que cantar Se o império inteiro quiser te calar No reino da glória Deus enviará Não importa quantos não vão entender Importa que eu venha cantar pra você Anjo da canção Que traz revelação É um bonde de ilhar Para ouvir você cantar Anjo da canção Me leva na missão Me leva na missão Pra eu poder voar Dentro dessa história Dentro dessa história Eu quero voar Eu quero voar Eu quero voar Quem quiser te calar Eu quero voar No reino da glória No reino da glória Deus enviará Não importa quantos não vão entender O que importa é que eu venha cantar pra você Anjo da canção Que traz revelação Eu vou dedilhar Para ouvir você cantar Anjo da canção Me leva na visão Pra eu poder voar Dentro dessa história Dentro dessa história Eu quero voar Pra ouvir você cantar Eu quero voar Dentro dessa história Deus abençoe a todos Amém?